Vamos combinar isso aí Larga a ordem então Vou fazer muito aqui Como é que é teu nome? Vai, vai lá A última dele Luiz 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 Correa Luiz Noble Luiz Noble Aí vai largar o bolo Se fosse mesmo verdade O amor que você jurou Eu sou mesmo Eu sou mesmo Eu sou mesmo Para o chão que vai e não volta Eu sou mesmo A solidão é matada Eu não lembro poeira Que saudade de você Jogador bate na porta Não tem como ele não ir para a internet Nunca fui numa escola Mas dou aula para o vô Meu bem somente o mundo Ensina a gente Solidão é matadeira Eu vou comendo poeira Que saudade de você Solidão é matadeira O mundo pode ser grande Mas eu posso atravessar Fica sem o teu amor Eu juro que eu tenho A gente vira farrapo Da vontade de beber Solidão é matadeira Eu vou comendo poeira De saudade De saudade De você Vai lá Vai lá Vai lá